E como estimular a atenção das crianças que estão apresentando alguns sinais de TDAH? Como nós falamos no vídeo anterior, que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link, se você perdeu, corre lá assistir. O déficit de atenção com ou sem imperatividade pode trazer muitos prejuízos no desenvolvimento e na aprendizagem de uma criança. Então é importante que a gente cuide e estimule as questões atencionais para que menos sintomas se sobreponham a outras questões, por exemplo, a crianças com autismo também. Tem muitos vídeos aqui que são importantes e complementares. Já se inscreve no canal e ativa o sininho aqui do lado para que você receba notificações quando os vídeos novos saírem, porque aqui a gente faz um conjunto de vídeos que podem te ajudar muito a desenvolver melhor o seu pequeno. Então, para estimular questões atencionais, a gente pode fazer uso de alguns materiais e alguns jogos para que a gente fortaleça um pouquinho mais da atenção sustentada dessas crianças nas tarefas, a melhorar a alternância de atenção quando tem estímulos distratores e ela precisa voltar para alguma atividade. A gente pode ajudar ela a aprender mais. Então, jogos que eu gosto muito para isso, geralmente são jogos que as crianças não gostam, porque se elas têm dificuldades em atenção, em permanecer sustentada nas tarefas, elas vão gostar de coisas que sejam mais agitadas. Elas gostam de explorar coisas e jogar, elas gostam de ficar pouquinho tempo numa atividade, sem demandas, fazendo só o que elas querem e depois já mudar de atividade. Então, qual que é a dica? É a gente conseguir começar uma troca de turno em um jogo que seja um jogo calmo e um jogo que seja um jogo de atenção. Eu trouxe dois jogos aqui como exemplo, que são jogos que eu gosto muito e que todo mundo tem em casa aí. O primeiro jogo é o jogo da memória, que na verdade devia se chamar jogo da atenção, porque a gente gasta muito mais a área de atenção nesse jogo do que a área de memória em si. Mais do que memorizar onde estão as peças, a gente precisa prestar atenção na localização, na vez do outro, as crianças muitas vezes elas jogam a vez dela e na vez do outro elas ficam mexendo em outra coisa, nem um pouco preocupadas. Só que nesse jogo, elas precisam manter a atenção sustentada na jogada de quem não interessa num primeiro momento para elas, mas que elas vão ver onde estão as peças, porque assim elas ganham muito mais vantagem no jogo. Então a gente precisa começar a trazer as crianças para cá e vamos começar com poucas peças. Dois pares, no máximo três pares. Lembrando que é uma criança que não faz um jogo desses e que é dificílimo para ela ficar parado e mantendo a atenção. Então a dica é, começa rapidinho, faz uma vez, faz outra vez e depois vai fazer o que a criança quer. Faz o que a criança quer, fica ali um tempo na atividade dela, volta a fazer mais uma troca de turnos até a criança aprender a fazer uma jogada, duas jogadas, três jogadas e você conseguir montar um jogo inteiro. O segundo jogo é um jogo que chama Lince, que é um tabuleiro, esse que vocês estão vendo aí na tela, que pode ter outros nomes ou pode ser um jogo parecido com esse, que tem vários estímulos num tabuleiro e que a gente sorteia uma peça e a criança precisa procurar. É difícil e ela precisa manter essa atenção por um tempo para achar a peça dela e depois esperar a sua vez. Se você não tem um jogo em casa, você pode usar uma revista ou um livro que tenha muitos estímulos numa página e pedir para a criança encontrar. Por exemplo, você pode pedir para a criança abrir um livro que você usa para contar histórias, para mostrar e ensinar vocabulário e você pode pedir também para uma outra coisa. Por exemplo, você abre numa página que tenha muitos estímulos e pede para a criança encontrar uma coisa que seja do interesse dela. Por exemplo, aqui em casa, o Theo é fanático por bola. Então, eu sempre peço para ele encontrar coisas que tenham o formato de uma bola. Então, eu falo para ele, vamos encontrar o nariz do gato. E aí, ele aponta ou a flor. Aí, depois que você pedir uma coisa que a criança tenha interesse, você pede uma coisa que ela não tenha interesse, porque é a sua vez. Então, você faz um pouquinho do que ela quer, depois você pede uma coisa que você quer. Depois, você volta a pedir uma coisa que a agrade. Assim, você está ensinando ela a manter a atenção na sua vez, numa coisa chata e monótoma que não é do interesse dela. Então, essa é uma dica para você usar e todo mundo tem revistas, tem livrinhos em casa, tem materiais que dá para fazer. Uma outra dica legal é ir em bancas de jornais com as crianças e comprar aquelas revistinhas que são super baratas, que são de joguinhos para a criança fazer. Palavras cruzadas, para as crianças fazerem labirinto. Tem um dos jogos nessas revistinhas que chama códigos, que a criança tem que ver qual que é o desenho e o número ou a letra correspondente a isso e que depois ela forma uma palavra. Para crianças menores, tem números que significam determinadas cores. Então, tudo que tiver o número 1, você vai pintar de amarelo. Tudo que tiver o número 2, você vai pintar de vermelho. E aí, no desenho, tem todos os números ali e a criança precisa fazer a correspondência e pintar. Esses materiais são riquíssimos, mas é importante que você faça junto com a criança. Porque como eles são difíceis para ela, não adianta você tratar igual uma tarefa e dizer, vai lá, senta no teu canto e faz tua revista. Não vai adiantar. Se é difícil, o que a criança vai fazer quando é difícil para ela? Ela foge, ela se esquiva, ela vai procurar na revista alguma coisa que seja legal e fácil. E se é legal e fácil, significa que ela já tem bastante repertório no cérebro dela. Então, que a gente não precise estimular, que a gente não precisa tanto forçar. Senta com ela para fazer as coisas que são difíceis. Agregue reforçadores. Agregue coisas legais como a sua tensão, como coisas engraçadas, como coisas coloridas. Fique nesse momento junto com ela. Depois, deixe ela sozinha para fazer as coisas dela que ela goste. Mas nas coisas difíceis, não espere que a criança vá espontaneamente ter a maturidade de sentar e ficar forçando coisas ali que ela não gosta de fazer só porque é importante para o cérebro dela. Isso principalmente para os terapeutas que precisam que a relação seja muito prazerosa, muito forte, que o vínculo seja um vínculo com motivação. Sempre fazer um pouquinho do que a criança quer e um pouco do que você quer. Porque se a gente só chegar com demandas, atividades e coisas chatas e difíceis, a criança vai detestar e você vai ter pouco sucesso no teu desenvolvimento. Então, se eu pudesse dar uma dica minha para vocês, é sempre siga a liderança. Faz bastante do que a criança quer enquanto você alterna com um pouco do que você quer também. Porque esse é o principal erro dos terapeutas, é achar que enquanto as crianças estão ali na hora da atividade, elas precisam fazer uma coisa atrás da outra, só chata, só difícil. Encher a criança de demanda. Entra no jogo, se diverte um pouquinho também, tem que ser legal para todo mundo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!